A gente começou o ano cobrindo duas exposições bem legais. A primeira foi o Museu é o Mundo, de Helio Oitsika. E a segunda é a Mariko Mori, o Onas. A artista japonesa junta arte e tecnologia para compor suas obras. Brasília foi a primeira parada brasileira da exposição. O que mais chamou a atenção do público foi a obra Wave Wolf, que interpretava ondas cerebrais, quase uma fama de defensamento. Foi um bom ano para o teatro também aqui em Brasília. Várias peças, com preços populares ou até gratuitas, vieram à cidade e quebraram aquele velho paradigma de que peças aqui são caras ou inacessíveis. Pois é, um bom exemplo disso foi a peça A Filha da Amnistia, que a gente foi assistir lá no Teatro Nacional. E a gente não gastou nada e gostou um monte, só que infelizmente o teatro estava vazio. Isso só mostra como a mídia cultural aqui da cidade é meio fraca, né? Porque a gente não viu essa peça sendo divulgada nos grandes veículos de comunicação. Uma mostra de teatro que faz muito sucesso aqui em Brasília é o Sena Contemporânea, e esse ano não foi diferente. Além de peças, rolaram workshops, conferências e apresentações musicais. O encerramento ficou a cargo da portuguesa Maria João e do grupo brasiliense Choro Livre. Agora vamos falar de cinema. Depois que o Cine Academia pegou fogo, o Embracine foi despejado do Casa Parque e o Cine Brasília fechou para a reforma, o Brasília ficou órfão de filmes fora do circuito comercial. É, e foi aí que o CCBB teve a fabulosa ideia de trazer mostras que suprissem essa falta. E aí surgiram os projetos em cartaz, sessão vitrine e inéditos em Brasília. E o CCBB trouxe também as já tradicionais Mostras Cinema Direitos Humanos na América do Sul e o Anima Mundi, além da inédita Mostras Internacionais de Filmes Interativos. Infelizmente, nós não conseguimos credenciar para o Festival do Cinema Brasileiro deste ano, mas fomos lá todos os dias, cinema lotado sempre, e acompanhamos todos os filmes. Isso nos rendeu sete postos de cobertura. E para quem não lembra, o vencedor do candame de melhor longa foi o filme Hoje, de Tata Amaral. E em relação ao ano passado, a gente achou que os filmes este ano estavam bem mais acessíveis ao público. Bom, gente, a música é o que não contou aqui em Brasília, este ano. Teve Grito Rock, teve Fala Mansa lá pela Festa das Águas, teve Paralamas do Sucesso pelo Eu Posso Cultura, o projeto Live PA lá no CCBB, e o Gotham Project veio pelo... celebrar o Brasília, e de graça lá na Praça da República. Pois é, o Zé Ramalho lotou a 302 do Norte na rede cultural do Tibone, e além disso, teve vários festivais de jazz e blues que lotaram a Praça da República, e entre eles, né, o Bourbon Jazz Fest. Pois é, o Teatro da Cádia também trouxe vários projetos de qualidade e bem baratinhos para o público. Entre eles tevem novos brasileiros que traziam artistas que eram... ainda não são conhecidos pelo grande público. Mas também vieram artistas consagrados, como Paulinho Mosca e Marcelo Camelo, que nos recebeu no camarim. Oi, Zé Ramalho! Curso de Brasília, obrigado! A gente se fez! E foi esse ano também que a gente conversou com o André Gonzalez, no Móveis com Vida, e, gente, ele é muito engraçado. Você pode ir aí, ganhar uma palestra, ainda der tempo, que esse vídeo vai ser repositor? Oi? Quanto que vai sair o vídeo? Sexta. Sexta? Então, não vai dar. Já era, você pegou. Entendeu? Se você estiver assistindo agora, é sua primeira vez, não sabe o que aconteceu. E por falar em Móveis, no aniversário de Brasília, nós fizemos uma promoção em parceria com a banda, e a repercussão foi bem legal. E em 2011, o Clube do Choro mudou de sede, mas antes disso, a gente cobriu alguns shows lá, como o da Daniela Spielmann, o Danilo Brito e o Henrique Neto. Bom, gente, para terminar, porque é muita coisa, rolou o Porão do Rock esse ano, como sempre. Teve show do Pocahobal, que foi um pouquinho caro, mas sempre vale a pena. Teve o Rola Pedra, que fechou o Ano Roqueiro em Brasília. E Zeca Baleiro, que apesar dos problemas técnicos, conseguiu animar o público como ninguém, né? Dá uma olhadinha como é que foi o show dele. 2011 foi um ano especial para o blog, por vários motivos. Primeiro que a gente completou um ano, o que mostra que a gente está muito empiada em continuar com esse projeto. Depois do festival de cinema, a gente deu uma desanimada, porque além de não conseguir credencial para cobrir, né? Os acessos estavam baixos e vocês também não comentam. Então, parecia que a gente estava fazendo o blog só para a gente mesmo. Daí decidimos mudar o layout e renovar a agenda. Pois é, agenda, que além de dar boas dicas culturais, rende boas risadas. Confere aí como é que ficou. Oi, gente! E aí? Voltamos com a nossa agenda. Olá! Oi, pessoal! Oi, gente! Oi, gente! E aí, pessoal! Oi, gente! Vou dar uma calma. Se você sempre acompanha o blog, você já deve estar sabendo da sua lista. Agora... Quando mais ninguém esperava, a 30ª edição da Feira do Livro de Brasília foi anunciada. Bom, e a cantora Tulipa Ruiz volta à Brasília. Para quem ainda não sabe, o cinema do Casa Parque reabriu e agora se chama Espaço Itaúr de Cinema. Se você gosta da poesia de novel de balas, vai adorar essa dica. Já estava lá na Mostra Internacional de Filmes Interativos. A banda Fernambucana Edson se apresenta lá no Laúrsa. Bom, gente, neste domingo, o Arena Football Club vai obrigar o Festival Cirana do Rock. Bom, gente, essas são as dicas. Se quiser, aproveitem o fim de semana, hein? Se divirtam. Eu não lembro nem isso daqui. Eu não lembro nem isso daqui. Eu não lembro. É, gente, acidentes acontecem. Mas a melhor parte do ano foi a nossa viagem para ver o Pearl Jam no Rio. Pois é, nós contamos todos os detalhes aqui no blog e vocês puderam perceber, né, a emoção que a gente sentiu ao ver no palco a banda que a gente tanto gosta. Eu não lembro nem isso daqui. É, gente, foi lindo. É, mas o ano inteiro foi lindo. E a gente faz o blog porque a gente gosta mesmo e a gente acredita na cultura de Brasília. É, mas para que ele possa continuar tem que ter a participação de vocês. Então compartilhem, comentem, divulguem o blog para que ele possa crescer. Porque o lance é assim, quando todo mundo faz uma coisa junto, ela cresce do jeito que o Aniteli falou lá no Móveis Conviva. Quando você faz uma coisa de uma maneira colaborativa, ela se torna forte e coisas fantásticas surgem desse encontro. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado da retrospectiva porque nós adoramos relembrar. Ano que vem tem novidades aqui no blog, hein, não vou perder. Pois é, feliz 2012, gente. Bom ano, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, 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 oh. Put it in writing. But who you writing for is just us on kitchen floor. A justice done.